Ficar com você é legal, é letal Ela rebola demais, tô passando mal Talvez nós daria um belo casal Já pensou nós morrando em Portugal Especial Pensando bem, eu quero Vem cá baby, vem Eu, você e mais ninguém SONDE! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie Agora vira ouvinte e vem Eu vou matar o menino de verde Essa que é a esperança Perdi a outra batalha, então é verde vingança Ae, a rima que é verdadeira Não é verde vingança, cê vai cair, então é verde palmeiras Ae, só que meu mano rima que dispare Não é palmeiras, mano, aqui eu sou zumbi dos palmares Ae, por isso que você não faz o free Fazendo um freestyle, agora cê não é MC Um verso que agora não é bacana Falei de palmares, cê vai pros mares E vira o Luan Santana Ae, aí cê vê o mar e o sol Ou então até um jogador de low Se pá no mar, cê vira um peixe no anzol E por isso que cê não ganha no futebol Vem geral, família daquele modelo Vem geral na virada, agora Vem de vingança igual filme, cê não entende, seu cuzão Que eu vou estourar o Big Bang em dia de revolução Igual acontece, agora eu vou te explicar O nome do filme em inglês, porque você se vende, tá? Ae, isso que cê não entende, cê vegeta A rima que eu faço, aqui é mais concreta Porque cê vai tomar no cu É o Palmeira do Espírito Santo Porque você perde pro Dudu Ae, já era maluco, eu falo pra tu Perde pros irmão do Moita, é o Dudu, Dudu e Edu E ae, já era que eu faço aqui, seu moleque Mas perdi pro outro MC, Dudu, Edu e Dudu Rap Mano, assim que acontece Vai ver que no freestyle agora eu já faço a prece Só trocadilho, clichê com verde Eu vou calmo como monge O próximo é copiar o Krauk e falar que veio de longe Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas de Mike Rapolo Mano Tá parecido, mano Escolhe um E grita com força, mano Se você quer que seu MC que cê votou agora ganhe Grita com mais força pra ele, velho Barulho para as rimas de Mike Rapolo Rapolo 1 a 0, Rapolo Terminou, começa Música Aí, aí, aí Cê não entende o beat bate Eu vou contando aqui o essencial Cê vai ver que cê não rima aqui no instrumental Porque pra mim cê é só um boçal É Palmeiras, aqui eu sou Edmundo Que o freestyle é animal Cê não vai entender, não vai falar o necessário Porque aqui meu mano cê só paga de ostário Zumbi dos palmares é farfarho Seu corcunda, a minha essência aqui é só se for De ganga zumba Cê não entende na esperança Ganga zumba, zumba que cê conhece é só da dança Aí, maluco sem maldade nem elabora E rima mano quando eu faço Aqui cê chora, por isso que meu verso Não é o antônimo, é ver de vingança Mesmo eu tô com a máscara que eu sou anônimo Tio, não porque eu sou um mascarado Mas em questão de improvisado cê não deixa seu legado Vem, girar o canal pro alto Vem, 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 vem Falou de zumba e de dança, você não realça Verde desse jeito eu acho que cê dança salsa Aê, fazendo freestyle essa que é a rinha Você dança salsa, tempero cê é a salsinha Então fica suave, o mais te vai matar E nessa fita agora cê não vai ultrapassar Meu mano esse que é o artigo Quando a hora cê fala do Krauk Ele se aposentou, o seu papo é comigo Aê, conversa no contemple Quer batalhar com o Krauk? Comprar uma máquina do tempo Aê, porque ele já era fazendo freestyle Cê tá ligado que agora cê não prospera Você falou de zumba, aqui no Procd Você perde pro Mike, ele zomba de você Aê, porque cê falou de zumba Fazendo freestyle e agora você não deslumbra Aê, você falou que o Mike se vem de tá Ele não se vem de tá, que ele é o V de tá Terceiro! 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 E aê, mano, quem começa? Rapaz, o começo é o terceiro round certo Quebrada Vamos começar daquela maneira, mano Todo mundo na vibe, hein Joga a mão pra cima, hein Eu tô vendo quem tá aí, hein Pode falar dos zumbis, dos palmares Minhas rimas vão pelos ares, tá ligado que agora mano cê vai tomar um tombo É mesmo igual os zumbis, dos palmares Essência de quilombo, essência de colombo Quem? Colonize, rouba a brisa Ele falou que o apó da é salsinha Só que eu te mato lima, no helado De tempero eu sou a cebolinha Agora, meu mano, você tá ligado? Eu falo de tempero nessa fita, agora eu acho que cê é tolo Mas não cê falou que vai falar de colombo Para de falar de lombo, você é Pete Sayolo Aê, fazendo fita ali, você tá ligado? Nessa fita aqui, agora eu vou falar pra tu Você falou de zumba aqui, você que dança zumbi Depois você vai perder para o Subumafu Não pego, Subumafu Cê não entendeu que você é cabaço Prepara que hoje eu sou Pete Sayolo O Mike vai sair em oito pedaços É assim que acontece, maluco Agora eu rimo Por isso, mano, as ideias que eu passo Pode ter certeza que eu determino Tá ligado, mano? Fazendo fita ali, sabe que eu vou rimando agora perante a estrutura Pode chegar e me repartir Quanto mais cê me reparte, mais eu transmito a cultura Ei, fazendo fita ali, você sabe Nessa fita aqui, agora eu vou improvisar Se você me reparte em oito pedaços Eu vou tá passando cultura em oito lugares Eu concordo, você até se reparte Mas cê não entende como é que é Essência é racionais Rasteja no chão, cê é verme debaixo do pé Tio, assim que você funciona Cê não entendeu o que agora acontece na levada Lembra que cê falou de tempero Apolo Steven Curry, só dando enterrada Fazendo freestyle agora que eu não desmereço Não sou verme debaixo do seu pé Eu sou formiga, quanto mais você me pisa Eu me fortaleço Ei, fazendo freestyle, você tá ligado, mano? Fazendo freestyle, você não é ileso Pode me pisar, pode maltratar Porque eu sou uma formiga, aguento o dobro do meu peso Eu concordo, mano O Mike é a formiga na intriga Sabe que, mano, ele é ruim Demorou, Mike, cê é a formiga Tana, jura que cê acha que cê vai ganhar de mim Tô ligado, mano, que eu te mato Trocadilho que eu faço agora Eu já tô ligeiro Demorou, eu concordo O Mike é a formiga O Apolo é o Lucas Invadiu o formigueiro Você falou de Tânia Você falou de Tânia Só que, mano, dessa decorada Que você mandou Eu acho, mano, que você tem uma coletânea Ei, mano, tá ligado Fazendo freestyle, tio Essa aqui é a reveria Quer chegar pra mim e falar de Tânia Só que seu cabelo é mais seco Do que o da Maria E aí, seu safadinho Vocês gostaram da batalha, mano? Não esqueçam de deixar o like, mano Se inscreva no canal E eu só vim encher o saco de vocês aqui Pra falar que A partir do dia 29 de julho A BDA vai ser de segunda-feira Certo? Então fiquem espertos no nosso calendário Que é sucesso, mano BDA de segunda-feira A partir do dia 29 de julho